Simbora com a gente assim, ó Canta esse sucesso, vai! Arrasta tudo aí na tua casa E dança comigo! Que esperagem você tem De me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Rebeca 26 Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou O que você tomou Perdeu o sinal Perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me, diz que me Vem mais sucesso